E eu já estou aqui, no meio dos Red Lizard, Malta Barulho! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Malta, ano novo, álbum novo. Sim, sim, já estávamos a prepará-lo há algum tempo. E é com muito gosto que este ano, em 2015, que esperamos que seja um ano bom de Red Lizard, apresentamos o nosso álbum, que já está quase aí, em abril, se estará cá fora. E pronto, estamos agora a começar a promover o disco pela promoção do primeiro single, que é o Reason to Live. Que é isso que vocês nos vão cantar daqui a um bocadinho. Como é que foi a construção deste álbum? O que é que vocês nos trazem de novo? Nós seguimos a nossa linha, a nossa linha de rock and roll. Não é hard rock, não é pop rock, é mesmo rock and roll. Ou seja, é um espírito muito positivo, com boas guitarradas. Eu sentia um bocadinho, eu sentia certo. É rock and roll, basicamente. É um bocadinho, a partir dos anos 80, se calhar, atravessamos um bocadinho todas as eras, e são algumas. E basicamente nós temos uma dinâmica de composição muito nossa. Não se trata de um compositor e outro que escreve letras. Toda a gente participa e para nós isto, achamos nós que isto cria uma dinâmica boa. E obviamente uma linha de composição muito adireita. Vocês tiveram o John Foster a produzir com o professor? Digamos, sim. É para nós um orgulho. E foi muito positivo trabalhar com ele. Isto porque nós tínhamos alguns temas já na gaveta. E ele, com a sua visão, obviamente, com toda a experiência que tem, e depois com uma visão externa, acabou por nos, muito facilmente, começar a simplificar os temas. E isto tornou-los, abriu o espectro de uma forma mesmo, mesmo muito positiva. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir em abril. Muito fixe. Malta, vocês começaram em 2008 e sempre foram uma banda que fez um percurso de banda de garagem, não é? Sempre entraram em concursos, ganharam muitos concursos. Isso, quando vocês estavam a atuar, traziam um nervosismo maior. Tipo, nós temos que ganhar isto, nós temos que ganhar isto. Eu acho que nós somos todos, para além de músicos, muito amigos uns dos outros. E eu acho que esta dinâmica de nós irmos a concursos e tentarmos todos juntos superar cada passo, porque eram muitas eliminatórias, era tentar obter os votos do público, era tentar obter os votos do júri. Isto, obviamente, uniu-nos muito e nós acreditamos muito no projeto. Por isso é que cá estamos e continuamos muito próximos. E eu tenho que falar deste concurso que vocês ganharam em 2011. Have a nice day with Bon Jovi. Vocês ganharam e abriram o concerto dos Bon Jovi para 56 mil pessoas. Sim. Como é que foi? Foi fantástico, foi fantástico. Em primeiro lugar, as semanas que se excederam foram de um nervosismo imenso. E eu falo por mim, eles também, de certeza, mas eu sou fã dos Bon Jovi. E sonhar que iria ter essa oportunidade, era mesmo um sonho. E depois concretizá-lo foi fantástico. Conhecemos-los a 4 metros de distância, talvez. Ok. Conhecemos o manager, conhecemos toda a equipa que era fantástica. Eu acho que provei o melhor bife do mundo, naquele catering. Porque é algo a vez tiver oportunidade de curar, de curar. Os Bon Jovi tratam-se bem. Sim, foi mesmo uma experiência. É diferente tocar para 56 mil pessoas ou para 100 pessoas, sei lá. A vibe é diferente? Eu acho que nós cumprimos da mesma forma, mas a emoção é sem dúvida diferente. É sem dúvida diferente. E o Parque da Bela Vista cheio é algo que, porque àquela hora já estava mesmo cheio. Nós não pensámos que assim fosse acontecer. Eu tive por isso. Foi mesmo muito bom. Eu tive. Nós, passam-se os anos, já passaram, já estão quase a fazer 4 anos. E as pessoas juntam a nos dizer, eu vi, eu vi, eram vocês, eu não acredito que eram vocês. E é muito bom ter esse feedback. Maltas, onde é que vocês vão andar agora? Agora vamos estar a fazer uma tour acústica para os finacos, porque o que vocês estão hoje aqui a ver. Obviamente nós temos um som de guitarras, como deve ser, para palcos, como deve ser. Não que este não seja, que este é o ótimo. Não, menosprezante, não é um palco do CCC, que é lindo. Pela cor, pelo tamanho, fantástico. Imaginem que vamos estar em tour pelas finacos. Se calhar não tem um dia uma vossa página, site, Facebook. Claro que sim, no Facebook, basta por Red Lizard, Red Lizard, tudo junto, apanham-nos. E nós temos lá, todas as novidades aparecem. Red Lizard traça online.com também, vêm todas as novidades. E estejam a parte, porque sim. Agora vamos começar pela cidade de Lisboa, obviamente, mas depois também iremos para o norte do país e toda a gente vai nos poder ver ao vivo, em acústico. Maltas, muito obrigada por estarem aqui, muito boa sorte. Vamos ficar com o Red Lizard, o Red Lizard, o reason to live. Até já, Maltas. Obrigado. Obrigado a nós. E aí Amém. 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 You give me reason to live You're all that I want You're all that I need You give me reason to live You're the earth that I breathe You're everything You give me reason to live Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. You give me a reason to live. You're the air that I breathe. You're everything. Woohoo! Obrigado! Red Blazer! Yay!